Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fluminense e CBF entendem que houve erro do VAR na cabeçada de André Inhago. O Fluminense foi recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF para tratar dos lances polêmicos da derrota para o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira. O clube informou que as partes chegaram à conclusão que houve erro de avaliação na cabeçada de André Inhago Felipe. Clube e entidade entenderam que o lance deveria ter sido revisado pelo VAR para análise de uma possível expulsão do volante. O jogador do Coritiba deu uma cabeçada no camisa 20 tricolor. O Fluminense procurou a Comissão de Arbitragem da CBF em busca de respostas sobre o lance. O clube foi ouvido. A CBF até divulgou o áudio da conversa da cabine do VAR no momento do lance, mas não houve uma explicação concreta. O Fluminense vencia a partida por 2 a 0 e teve André expulso no começo do segundo tempo. André, posteriormente, marcou o segundo do Coritiba na partida. O Coja venceu o duelo por 3 a 2. Nota do Fluminense Informação O Fluminense foi recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF para tratar dos problemas ocorridos na partida contra o Coritiba. Dentre os lances polêmicos abordados na reunião, houve consenso de que o lance da cabeçada de André Iago Felipe deveria ter sido revisado pelo VAR, o que não ocorreu. Diante disso, a comissão diligentemente informou que tomaria as medidas cabíveis.